Suave veneno, depois vilões do forró, ao feixe, DJ Berê, se de volta! Programa do Danadão Eu quero uma mulher que me faça delirar Que me faça embola na cama Quando a gente for se amar Além do mais Tem que gemer, tem que gemer Mulher pra ficar comigo Tem que gemer, tem que gemer Tem que gemer, mulher pra ficar comigo Tem que gemer Já fiquei com uma morena Já fiquei com uma loirinha Já fiquei com uma ruiva Já fiquei com uma branquinha Mas a morena me conquistou Só porque deu Uma gemidinha Tem que gemer, tem que gemer Mulher pra ficar comigo Tem que gemer, tem que gemer Tem que gemer, mulher pra ficar comigo Tem que gemer Eu quero uma mulher que me faça delirar Que me faça embola na cama Quando a gente for se amar Além do mais Tem que gemer, tem que gemer Mulher pra ficar comigo Tem que gemer, tem que gemer Tem que gemer Mulher pra ficar comigo Tem que gemer Já fiquei com uma morena Já fiquei com uma doidinha Já fiquei com uma ruiva Já fiquei com uma branquinha Mas a morena me conquistou Só porque deu Uma gemidinha Tem que gemer, tem que gemer Mulher pra ficar comigo Tem que gemer Shows de variedade Sem grande estilo, hein? Olha, esse é o cara que mais pisa em pé de mulher, viu? Mulher com ele tem que gemer Ai, ai Ai, o que, meu amor? Meu pé É em grande estilo Que figura, né, meu compadre? Fez uma limpo? Já fez uma limpo? Já Mas precisa fazer, viu, compadre? Tá precisado, hein?